Júlio Moreno Com quem uniu a gente não separa Eu sou, se o fogo você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina E quando fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós Depois e depois e depois O meu coração é seu Tô de um seu Oh, 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 oh O queimiu a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina E quando fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tão de um ser O meu coração é seu Tão de um ser O meu coração é seu Oh, 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 oh Toda me roubando Oh, oh, oh Júnior Moreno, a voz da sofrência A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo sério Eu a vi desabrochar, sem desejar Uma joia como o sá O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi aconchegar em outros braços E saí contando os passos Com isso sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri que ela Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida É você Acho que aos corações é apaixonado Sim Há cem remédios Pelo completo Eu ouvi aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscada no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida É você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras dourado Com letras douradas no papel bonito Júnior Moreno A voz da sofrência Mas não assim que é sucesso É pra botar Vai tirar não Sucesso no Brasil Você me pergunta Por que estou assim Seus olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre é leve Eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Vem comigo assim ó Coração batido Coração batido Esse meu Vem me traindo Você Coração ingênuo Eu não vou te esconder Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou botar tudo pra você Botar que beijem outra boca Dizer que já faz magia Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é comigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Tu fiquei só no meu coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E me acordou Mas tá sujeito a saudade Coração vai te tecer Vive traindo você Coração ingênuo Eu sei Tanto esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou botar tudo pra você Contar que beijem outra boca Dizer que já tem mais de hoje Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fiquei só no meu coração E perde o verdadeiro amor Coração é só no meu coração Coração tava dormindo E por favor Coração é só no meu coração E se você quiser E se você quiser E se você quiser O Júnior Moreno, a voz da sofrência Tudo parecia simples, veio longe de mim Só por conta do seu sonho, me trocou por esse cara aí Hoje me lembrei de você e resolvi ligar pra te falar que não te esqueci Melhor deixar um áudio assim Feliz aniversário meu amor, eu sinto que você está contente Ao lado desse cara aí, te enchendo de presente Mas o meu amor é verdadeiro E você vai sentir minha falta Quando procurar o cara que maltrata Você daquele jeito na cama que sou eu Tudo parecia simples, veio longe de mim Só por conta do seu sonho, me trocou por esse cara aí Hoje me lembrei de você e resolvi ligar pra te falar que não te esqueci Melhor deixar um áudio assim Feliz aniversário meu amor, eu sinto que você está contente Feliz aniversário meu amor, eu sinto que você está contente Feliz aniversário meu amor, eu sinto que você está contente Sinto que você está contente, ao lado desse cara aí, te enchendo de presente. Mas o meu amor é verdadeiro, e você vai sentir a falta. Quando procurar o cara que maltrata, você daquele jeito na cama que sou eu. Júlio Moreno, a voz da sofrência. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, você disse que não senti mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minhas lágrimas, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade, do que manter o nosso compromisso, amor tô te implorando de verdade. Aceito o meu pedido de amigo. Não beijo outro cara, na minha frente pelo amor de Deus. Vai devagar nas suas reloadas, porque meu coração ainda é seu. Não, não, não gosta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tentar porrar, agora deixa eu me superar. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, você disse que não senti mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minhas lágrimas, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade, do que manter o nosso compromisso, amor tô te implorando de verdade. Aceito o meu pedido de amigo. Não beijo outro cara, na minha frente pelo amor de Deus. Vai devagar com as suas reloadas, porque meu coração ainda é seu. Não, não, não gosta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, não deixe pelo menos eu superar. Não, não, não. Na minha frente pelo amor de Deus. Vai devagar com as suas reloadas, porque meu coração ainda é seu. Não, não gosta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, agora deixa o neguinho superar. Júlio Moreno A voz da sofrência Todo aquele sonho que sonhei Do mundo do amor tão bonito Ah, eu não pensei E só agora eu acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Só vou machucar os corações apaixonado A voz da sofrência ao vivo É as gravações Todo aquele sonho que sonhei O mundo do amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim E só agora eu acredito Ah, eu não pensei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Sucesso A servilus.net No meu celular No meu celular coloquei um lembrete Proibido ligar pra quem já teve Mil chances e não aproveitou Mas é libertador Por entender Que algumas pessoas não merecem permanecer Não merecem permanecer Não posso mais Não posso mais ficar parado Tô tomando vergonha Na cara O sonho acabou Virando um leito de cachaça E pra você não vai me mandar Junho Moreno, a voz da sofrência Meu celular coloquei um leplente Proibido ligar pra quem já teve Mil chances e não aproveitou Não dói, mas é libertador entender Que algumas pessoas não merecem permanecer Não merece permanecer Não posso mais ficar parado Esperando você decidir O que quer Vou jogar mais ou menos assim Papel de trouxa eu não faço mais Tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça O papel de trouxa eu não faço mais Tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça Papel de trouxa eu não faço mais Tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça Papel de trouxa eu não faço mais Tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça Vem 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 Aquelas mulheres de Santos que dá sua fé no Brasil Vem 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 Junho Moreno A voz da sofrência Nunca haverá uma borracha Para apagar nosso pássaro Mas sempre haverá um lápis Para escrever nosso futuro Hoje me bateu uma salda E um alguém que não está mais aqui Saudade Para poder te abraçar Vou te fazer sorrir Saudade Oh saudade De poder te abraçar Vou poder te beijar Vou te fazer sorrir Oh saudade Oh saudade De poder te abraçar Vou poder te abraçar Vou poder te beijar Vou te fazer sorrir Saudade Uou Nunca haverá uma borracha Para apagar nosso pássaro Mas sempre haverá um lápis Para escrever nosso futuro Hoje me bateu uma salda De um alguém que não está mais aqui Por آ De poder te abraçar Vou poder te abraçar Vou poder te beijar Vou te fazer sorrir Saudade Oh saudade De poder te abraçar, por poder te beijar, por te fazer sorrir Oh, saudade, oh, saudade De poder te abraçar, por poder te beijar, por te fazer sorrir Saudade, oh, saudade De poder te abraçar, por poder te beijar, por te fazer sorrir Oh, saudade Saudade Júnior Moreno, a voz da sofrência Dica logo que te trouxe aqui Fala que tô louco pra saber O que fez você mudar, ou de repente